Alô, alô, boa tarde. Boa tarde, gente. Ah, agora sim. Essa é a primeira palestra depois do almoço, é? É, por isso está todo mundo desanimado, né? Vocês parecem que são meus conterrâneos, porque não parece muito, mas eu sou baiano, né? Eu sou baiano, na Bahia tudo é lindo. O que é uma ironia também, né? Que assim, que eu venho falar aqui hoje sobre backups, né? Vocês já devem estar sabendo. E baiano entende mesmo, é de redes, né? Não é de backup, então. Então, quem aqui conhece o Bacula, gente? Pô, então deve ter muito administrador de sistemas aqui, não tem? Quem é administrador? E os outros usam Bacula para quê? De curioso, é Devel. Tá bom, gente, vamos lá. É grande prazer estar aqui com vocês. Essa aqui, eu acho que é a terceira vez que eu estou no, ou a quarta vez que eu estou no FIS. Tem uns anos que eu não pude vir. Mas é um grande prazer que a gente revê algumas pessoas conhecidas, grandes amigos. O próprio professor Júlio de Chauscript, que inclusive me ajuda muito aí com o nosso trabalho com Bacula, né? E espero que, de lá pra cá, muita coisa evoluiu no Bacula. E alguém viu minha primeira palestra aqui, ou outra palestra minha aqui no FIS? Não, né? Ah, então vai ser bacana que é um novo público. Bacula, pra quem não sabe, é uma mistura de backup com Drácula, tá? Porque o backup roda à noite e os dados seriam o sanguinho, o sangue dos computadores, né? Então, até isso aí no nome eu acho que é bem curioso. Esse é meu site, bacula.com.br, tá? Lá tem meus contatos, tem todas as minhas informações, tem muita documentação sobre o Bacula. Não tem erro, muito fácil de decorar, tá? A gente tem 10 anos aí de experiência com o Bacula, nosso principal negócio é treinamento, então a gente faz muito treinamento em company, esse treinamento mesmo aconteceu mês passado, foi lá no Instituto Federal do Sertão, aqui do Rio Grande do Sul, lá perto de Passo Fundo. O professor Júlio também dá treinamento de Chauscript, né? Então, o nosso negócio realmente já tá passando conhecimento. Eu tenho o livro do Bacula, também já tá na segunda edição, já tá esgotado, a gente vai estar lançando a terceira em breve, o pessoal cobra bastante. E também lá no meu site vocês vão ter videoaulas e eu também ministro treinamentos online, ao vivo, tá? A cada dois, três meses. Então, vocês não vão ficar sem aprender Bacula, caso vocês queiram realmente aprender. E a gente sempre tem nossa lista de discussão no Google Groups, tá? Bacula Backup em português, mais de 1.200, 1.300 pessoas que só falam sobre backup. Tá certo até agora, tranquilo? Então, vamos lá, vou avançando mais um pouquinho. Bom, gente, como é que se posiciona o Bacula no mercado de backup? O Bacula, há muitos anos, já é o software de backup mais popular do Brasil. O Bacula é a linha vermelha, isso aqui são pesquisas no Google, né? A quantidade de pesquisas. Isso é um serviço do Google chamado Google Trends, né? Que ele indica um interesse em determinada palavra-chave, né? Então, o Bacula, há muito tempo, é o mais procurado. Isso, inclusive, contra concorrentes proprietários, né? O amarelo aqui é o NetBackup e o azul é o ArcServer. Então, o Bacula, disparado aí, tem pelo menos o dobro de interesse. Então, o Brasil, inclusive, passou a Alemanha esse mês. O Brasil hoje é o segundo país que mais usa Bacula no mundo. Então, realmente, é um software de grande penetração aí no mercado brasileiro. No mundo, ainda está em terceiro lugar. Ainda existe em Japão, alguns países que usam muito software proprietário. Mas, a gente está, eu acho que essa diferença aqui está diminuindo. E, eventualmente, a gente vai passar os softwares de backup tradicionais. É uma ferramenta, a licença do Bacula Community, ela é GPL. Então, você não tem custos com licença. O código está lá, você é livre para modificar, redistribuir, estudar aquele código fonte. Desenvolvido em C, em C++, então, ele tem uma alta portabilidade, tá, gente? Qualquer sisteminha, qualquer sistema operacional, chechelento aí, você tem um compilador C. Então, é muito fácil você compilar o cliente do Bacula para qualquer dispositivo. Tem gente que já compilou para Raspberry, tem gente que já compilou o cliente do Bacula no Android. Então, assim, é muito fácil, tem uma extrema portabilidade. Os clientes, aquele pedaço do Bacula, responsável por mandar os arquivos para o servidor de backup. Tá bom? O Bacula tem um amplo suporte a dispositivos, robôs de fita. O pessoal me pergunta muito, ah, então eu suporto o robô LTO, não sei das quantas. Sim, LTO é um consórcio internacional, né, gente? De fabricantes, é meio que um cartel. Então, e no Linux isso é muito estratificado. Então, qualquer dispositivo que você consiga montar ali no Linux, pode ser um disco externo, um disco USB, um pendrive, você consegue armazenar backups com o Bacula. Pode ser um NAS, utilizando o FreeNAS. Aí o pessoal me pergunta muito, tá, então como é que eu gravo os dados do backup do Bacula lá no FreeNAS? Você vai gravar usando o melhor, você poderia usar NFS, você poderia usar CIFs, mas são protocolos com limitação de performance. Então, o ideal mesmo seria utilizar a SCSI, né, que é um protocolo que roda na camada física, que exporta o storage, né, pro Bacula. Então, é plenamente possível de utilizar. Características únicas do Bacula, gente. Banco de dados MySQL e Postgres. Todo software de backup precisa de um banco de dados. Se isso não é um banco transparente pra você, um Postgres ou um MySQL, e aquele banco de dados der um problema, desculpa o palavreado, mas vocês estão lascados, né, porque o banco de dados é onde tem os índices, né, onde está cada arquivo, em onde está, em que fita está um determinado arquivo. E isso acontece muito, não se enganem. O ArcServe utiliza um banco de dados lá que você nem sabe o que é, nem é transparente pro usuário. Pode acontecer dele corromper e você não conseguir mais restaurar aquele backup simplesmente porque você não consegue. As rotinas de recuperação de desastre dele não são passíveis de, não tem sucesso. E o Compotres ou MySQL, a gente aceitava a SQLite, mas não é mais suportada. Mas o MySQL e o Postgres atendem muito bem. Os algoritmos de compressão do Bácula também são livres. GZIP e LZO. Sendo que o LZO é o que consome menos processador. O LZO, o objetivo dele é ser um algoritmo rápido. Extremamente rápido. Então ele comprime razoavelmente bem, gastando muito pouco processador dos clientes. A compressão ocorre quando o dado é lido no cliente. Ele já sai do cliente compactado. Então o LZO gasta muito. E você tem um GZIP com nove níveis de compressão. Do um ao nove. Um é o nível mais leve pro processador. E nove é o nível mais custoso. Então você tem toda essa flexibilidade. Trinta anos de retrocompatibilidade de backups. Isso nenhum outro software proprietário te dá. Ou seja, um backup que você faz hoje pelo Bácula, daqui a trinta anos, você deve ser capaz de restaurar. Tá certo? Outras funcionalidades que a maioria dos softwares de backup tem. Multiplexação de backups. Ou seja, eu posso fazer vários backups simultaneamente. Eu posso gravar vários backups para o mesmo dispositivo simultaneamente. Correto? Job de cópia. Job de migração. Se eu quero ter um backup off-site. Se eu quero ter um backup disk to disk to tape. Gravar primeiro para disco e depois gravar para fita. Tudo isso é suportado pelo Bácula. Você tem N maneiras de programar. N maneiras de selecionar o que você quer copiar para outro prédio. Tá certo? Scripts. A possibilidade de você executar scripts antes e depois dos jobs de backup. Seja no Linux ou no Windows. E no Linux, aqui o Júlio, a gente está aqui para provar que a gente consegue fazer qualquer coisa. Então, você tem um cem número de aplicações. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. MySQL, máquinas virtuais, etc. Que você precisa ter procedimentos específicos para fazer backup. Seja um dump do banco de dados, seja o export de um AVM. Ou, enfim. A gente tem N exemplos aí. E você pode solucionar isso através de scripts. Salvar o dump de um banco de dados ali no disco. E depois copiar com o Bácula. Mas eu vou mostrar que tem uma maneira mais avançada de fazer ainda. Daqui a pouco. Criptografia. Tanto dos dados do backup, quanto das comunicações do Bácula. Limite de banda. Muito pouco vazamento de memória. Quase nulo. Impossível ter um vazamento de memória. Nunca peguei um vazamento de memória no Bácula. Porque é um serviço que é para ficar meses, até anos em execução. Sem ser reiniciado. Estratégia GFS de retenção de volumes. Enfim. Tem seu próprio agendador. Tudo que um software de backup tem. Ele é todo modular. Então você tem o director, que é o servidor de backup. Vamos dizer assim. É nele que você agenda o jobs de backup. É nele que você configura os jobs. O que vai ser backapeado de cada servidor. Quem usa o Bácula aqui. Tem muito usuário do Bácula aqui. Então vocês sabem tudo isso. O storage de Dimon é aquele responsável por gravar o dado no dispositivo de armazenamento. Pode ser um ponto de montagem no Linux. Que se é um ponto de montagem de disco. Pode ser um robô de fitas. Pode ser qualquer coisa. E você tem os clientes. O grande lance do Bácula é que isso daqui, essa disposição é extremamente flexível. Então se eu tiver... Ah, Heitor, eu tenho quatro robôs de fitas na minha empresa. Eu posso usar os quatro robôs para guardar backup? Pode. Você pode ter um director apenas, um servidor de backup. E você pode ter quatro storage de Dimons em máquinas diferentes, gerenciando a gravação em robôs de fitas diferentes. Tá certo? Então, em tese, você pode ter infinitos storage de Dimons, infinitos dispositivos de gravação. Tá? E aqui é um diagrama de rede, né? Aqui é o director do Bácula, o servidor. Fluxo básico de começar um job de backup. Conecta no cliente através da porta 9102. Fala para o cliente. Esse cliente pode ser Windows, pode ser Linux, né? Cliente, me mande aí os dados do diretório XYZ. Aí o cliente vai mandar para o storage de Dimons que você definiu. Esse tráfego vai direto do cliente para o storage de Dimons. Correto? E o storage de Dimons grava aquele dado ali na fita. Tá? Ao mesmo tempo que ele grava, ele salva o índice. Ou seja, o que ele está gravando em cada fita, ele salva, manda para o banco de dados do Bácula. Lógico, né? O Bácula precisa saber onde está cada arquivo na hora que você for selecionar para uma restauração. Tranquilo até agora? Não falei nenhuma novidade, né? Tá. Interfaces gráficas. O Bácula tem inúmeros, né? Interface texto, interface... Por falta de uma, ele tem várias. Algumas são melhores em alguns aspectos, outras são melhores para fazer outras coisas, né? O Bácula Web é uma ferramenta muito boa de estatísticas, de gráfico, de relatório. O BAT é uma interface desktop que tem para Windows, tem para Linux, né? Que permite você submeter um job de backup, submeter um job de restore. Tá? Então, você tem todas essas opções. Você tem ainda, não está aqui no slide, o Webmin, né? Que te permite você configurar o Bácula, ou seja, mudar os arquivos de configuração do Bácula graficamente, através de formulários lá via web. Tá? Então, você tem muitas opções. Não há de que se falar de que você não tem interface gráfica, né? No mundo do software livre, né? No Bácula. O Bácula tem várias opções de interface gráfica. Alguma dúvida até agora, gente? Não, né? Não falei. Está tranquilo até agora, né? Novidades da versão 7.4 do Bácula, né? Que chegamos num ponto crucial aí. Tem uma novidade que eu considero fundamental, que o Bácula não tinha antes, que é a possibilidade de você parar um job do momento, a qualquer momento, né? O comando stop, não é o comando cancel do Bácula, mas é o comando stop. Você pode parar um job a qualquer momento e pode retomar ele posteriormente. Mesma coisa para jobs falhos. Então, eu tenho um job lá de um servidor de 1 terabyte. Comecei a fazer aquele job de backup. Se faltou luz, acontecer alguma coisa lá no cliente, naquele servidor, depois eu consigo retomar aquele job através do comando resume, do ponto onde ele parou. Ou seja, eu não tenho que começar o job de backup todo novamente. Então, isso aqui realmente é um grande ganho para o Bácula, é uma funcionalidade de ponta, né? O que é que tem também algumas questões do Bconsole, né? Que é a interface de texto, a interface básica do Bácula. Agora, você pode filtrar o list de jobs, a saída do list de jobs. Você pode filtrar por cliente, você pode ordenar, né? De maneira descendente ou ascendente, né? As saídas ali de todas as listagens do Bácula. Então, isso é muito útil para quê? Então, para você fazer relatórios, né? Fazer um script para monitorar lá o jobs com falha. Agora, eu consigo filtrar, categorizar meus jobs por código de terminação. Se terminou com falha, se terminou com alerta, né? Com erro não crítico. A gente sabe que no mundo do backup, alguma coisa que pega muito é essa questão dos alertas. Backup ok, mas com alertas. Aí, aquele alertazinho ali, a gente precisa saber o que é. Porque pode ser alguma informação crítica que não está sendo armazenada. Correto? Próximas novidades. O que é que está vindo aí no Bácula, né? Está vindo... Isso aqui foi uma coisa que até um desenvolvedor brasileiro, até do sul, que é o Vanderlei, desenvolveu. Que agora no B console... Vocês já viram que no B console o formato de tempo é em segundos? E o formato de tamanho dos dados é em bytes? Vocês já repararam isso? Então, se tem lá seis dias... Ele não mostra seis dias, ele mostra em segundos. Seis dias em segundos. Então, assim, é horrível a visualização. E aí, a gente desenvolveu a questão de você converter esses valores em dias, em horas. Então, vai ficar bem mais fácil a interface texto. E também a gente vai começar... Vocês já viram também que instalar o Bácula por pacotes é muito difícil. Está sempre muito desatualizado, né? Hoje em dia você só tem pacote praticamente na versão 5 ainda do Bácula. No Debian, por exemplo. Então, agora a gente vai ter também algum processo de estar sempre lançando pacotes. Para os principais sistemas operacionais. Para o Debian, para o Ubuntu, para o CentOS. Está certo? Sempre pacotes bem recentes. Quem usa o Bácula no mundo, Heitor? Muita gente grande. O próprio Santander utiliza, o Banco Santander utiliza a Bácula no mundo inteiro. A NASA ficou anos estudando software de backup e acabou optando pelo Bácula. Banco da Áustria. Enfim, a gente fala banco porque são empresas que são muito preocupadas com a questão da segurança. Da segurança dos dados. Eu tinha tirado esse plano de fundo horrível e ficou, mas beleza. Ficou um recorte de cola bem feio, né? Mas eu sou um cara técnico, tá gente? Técnico para fazer design é uma porcaria. Você tem a LocalWeb que faz backup de mais de um petabyte de dados. Um petabyte e meio de dados com o Bácula. LocalWeb eu acho que é o maior hosting de sites da América Latina. E tudo lá é feito com o Bácula. Armazém Paraíba é uma grande rede de varejistas lá do Nordeste. E fábricas Black & Decker aqui no Brasil. Institutos federais. O próprio ITA. Unicamp. USP. Enfim, a gente tem vários órgãos públicos e privados aí utilizando o Bácula. Mas, gente, chegamos no ponto que eu queria falar, que eu acho que talvez seja mais interessante para vocês. O Bácula, na minha opinião, vocês já viram aqui que para fazer backup de arquivos não tem nada melhor que o Bácula. Tem uma solução de graça, uma solução grátis em termos de licenciamento, uma solução que tem cheia de recursos, não deixa muito a dever, deixa a dever soluções proprietárias, quem conhece backup aqui? Vocês acham que deixa a dever? Não. Então, não tem o que discutir. O que a gente pode discutir aqui? Questão do backup de aplicações específicas. Aquelas aplicações que você precisa fazer algum procedimentozinho para fazer backup de maneira íntegra ou de maneira mais fácil. Backup de banco de dados. Normalmente é muito difícil você copiar uma pasta, o MySQL. Você copiar a pasta do MySQL, aí você se pergunta assim, Ah, Eitor, como é que você fez o backup da pasta do MySQL? Ainda que tenha sido íntegro, porque em alguns casos pode não ser íntegro. Mas, assim, como é que eu restauro um banco de dados apenas? Como é que eu restauro uma tabela apenas? Fica muito complicado você copiando. Então, você precisa fazer o quê? A maioria dos administradores de MySQL fazem o dump. Uma cópia texto do banco de dados. E a maioria dos bancos de dados é assim. Você sempre acaba passando por o dump ou alguma coisa parecida. E essa funcionalidade do Bacula, eu acho bacana porque ela é genérica. É o chamado Bpipe. Ele é um plugin genérico. Ou seja, qualquer coisa que eu consiga jogar... Vocês sabem o que é FIFO? First in, first out. Vocês conhecem o FIFO no Linux? Conhece? Quem conhece o FIFO aqui no Linux? Isso aí foi uma sacada do Júlio Nez. Ele levantou a mão ali. E a gente está avançando bastante aí. Então, é o quê, gente? Ao invés de eu fazer aquele dump do banco de dados, um script para salvar em disco, para depois ir lá com o software de backup e pegar aquela informação, não é muito mais fácil eu já jogar o dump do banco de dados ou o export de uma máquina virtual direto para o backup? Não é muito melhor? Não é? Você não precisa ter aquele espaço em disco, não é isso? Para armazenar aquele dump, armazenar aquele export. E como eu acho que palestra com slide é muito chato, eu vou tentar demonstrar na prática aqui alguma coisa com a mão só, porque eu pedi para o Júlio segurar para mim, ele não vê. Segura aqui para mim, Júlio. Sério, chega aqui, Júlio, rapidinho, só para segurar o microfone. Microfone. Bom, gente, aqui eu tenho a instalação do Baco, lá no Debian, não é nenhuma instalação muito recente. Eu fiz através de compilação, lá no meu site, no bacula.com.br, tem todos os comandos, para vocês compilarem o Bacula. Se você não compila o Bacula, gente, se você fica à mercê dos pacotes, pacotes do Debian, pacotes do CentOS, você tem uma dificuldade que é a seguinte, de repente lá no repositório do Debian está na 5.6, mas no repositório do CentOS já está na versão 7, e o Bacula tem uma regrinha das versões. O cliente nunca pode ter uma versão superior à do Directra. Então, se eu vou investir nessa questão dos pacotes, eu posso ter um problema aí nessa matriz de compatibilidade. Por isso que eu gosto de compilar. Eu devo ter aqui alguns comandos em histórico, que eu compilei isso daqui. É, eu acho que eu não vou ter, enfim. Dei barra, não é? Eu estou sem permissão. Gente, com a tecla está doido. Então, aqui eu tenho o código de Bacula já baixado. Então, aqui seria fazer um ponto barra configure. Se você tem alguma dúvida de todas as opções que o ponto configure fornece, as opções para você compilar teu código, você pode fazer um ponto barra configure, enfim, enfim, help. E ele vai te dar todas as opções. É lógico, eu preciso dizer que banco de dados eu vou utilizar para o Bacula, ou seja, que banco vai armazenar o Bacula. Eu posso mudar os diretórios de binários, enfim, todos os diretórios do Bacula. Se você não mudar nada, ele vai jogar tudo dentro de barra e TC Bacula, os scripts do Bacula, enfim. Mas aqui eu já tenho compilado. E vamos mostrar para eles como é que funciona o FIFO. Quem não sabe como funciona o FIFO, no Linux existe um comando específico para criar FIFO. Só para demonstrar aqui para vocês a lógica do negócio. MK FIFO, criar um FIFO aqui chamado tubo. Observem o seguinte, gente, que esse FIFO não é um arquivo. Eu criei ele aqui. Por que ele não é um arquivo? Ele é um pseudo-arquivo, ele é um arquivo falso. Como é que você sabe isso, Heitor? Aqui o primeiro caractere aqui, é das permissões, né, Júlio? É, é das permissões. Ele tem um P, esse P é de pipe. Pipe é tubo, a tradução para o português. Eu costumo falar para os meus alunos que esse tubo, ele é dadofóbico, tá? Nenhum dado fica nele. Se você imagina que seus dados são água, e cada arquivo é um balde, é um copo, o FIFO é um tubo, ou seja, não fica água nele, ele passa direto. Então, ele sempre vai ter o tamanho aqui zerado. E aí você pergunta, Heitor, como é que eu aproveito esse tubo aí, como é que isso vai ser de valia para a gente? Se eu jogo qualquer informação aqui para esse tubo, por exemplo, listar os diretórios aqui, listar os arquivos desse diretório, e salvar nesse tubo. Observe que o dado, ele não vai para o tubo. Se isso aqui fosse um arquivo, ele já teria ido, correto? Já teria, maior que ele, já teria jogado esses dados lá no arquivo. Mas aqui ele não vai. Ele fica suspenso, por quê? Porque nenhum dado fica no tubo. Então, eu preciso definir uma entrada do tubo, ou seja, que dados entram nesse tubo, e preciso definir uma saída. Só no momento que eu definir uma saída, é que esses dados vão passar. CTRL, SHIFT, é, abrir um novo terminal. Então, aqui eu não vou usar esse terminal aqui agora. Observe que o LS continua lá, apontando para o tubo, está parado esse processo. E é só no momento que eu faço, né, CAT barra TMP, só no momento que eu faço um CAT barra TMP barra tubo, é que o dado vem. Aquele LS menos L veio para cá, a informação veio para cá, passou pelo tubo, e liberou lá aquele processo. Deixa eu pegar aqui só um álbum, que isso aqui eu conheço direitinho. Esse, o tubo, ele trabalha da seguinte forma, quando você manda alguma coisa, o tubo, ele sempre precisa de um cara do lado, um orelhão ouvindo e um tagarela falando. Se ele só tiver o orelhão, só tiver o tagarela, ele fica mudo. Ele faz o quê? Ele vai, a nível de sistema operacional, o que ele faz é ligar um semáforo, que é um bitzinho que fica ligado, e ele fala, ó, quando alguém falar de lá, se ele desliga o semáforo que eu escuto. Então, ele não está onerando em absolutamente nada o sistema operacional. Ele só está esperando esse semáforo como se fosse um trigger, a nível de bit. Então, ele está esperando só essa mudança de semáforo para ele ouvir. Não está onerando em absolutamente nada o sistema operacional. Inclusive, tem um tamanho, né? No Linux, ele tem um tamanho. É um tamanho bem grande, né? Mas, assim, o tamanho dos dados, desse streaming, né? Ele tem um tamanho definido. Depois eu posso ver. Na Wikipedia, eu acho que tem falando. E eles vão aumentando. Então, gente, e como é que a gente pode aproveitar isso para os backups, né? Um exemplo que eu gosto muito, todo mundo aqui tem MySQL, não? MySQL, eu acho que é um banco bem popular, né? É uma aplicação bem popular. Então, eu gosto de fazer por conta disso. Como é que eu faço um dump do MySQL? Alguém sabe? MySQL dump. Credenciagem de acesso ao banco, não é isso? Menos o root. Não tem espaço, né? Entre o menos P e a senha. Aqui está uma senha bem chechalenta, né? Uma senha bem fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é isso? E aqui tem um grande pulo do gato, gente. Fazer backup de todos os bancos de dados aqui meus não é muito interessante, não é? Porque se eu jogar todos os meus bancos em um arquivo só, na hora de eu restaurar vai ficar mais complicado. Eu teria que editar esse arquivo de dump antes de restaurar. Concordam comigo? Porque eu tenho uma palavra-chave aqui. All databases. Traço, traço. All databases. E aí, se eu não especifico um lugar para gravar esse dump, ele vai jogar para a saída padrão. Isso ele vai printar para mim na tela. Então, aqui ele acabou de printar na minha tela uma cópia texto de todos os bancos de dados MySQL que estão aí. Então, o All database talvez não seja uma boa ideia. Eu tenho um banco de dados aqui, eu poderia criar outros depois, mas eu tenho um banco de dados chamado teste. Está aqui dentro do MySQL. Só para provar para vocês. Deixa eu entrar aqui no MySQL rapidinho. MySQL menos o root. Eu tenho um banco de dados aqui de nome teste e tenho outros também. Eu tenho um tal de Heitor Faria, eu tenho um tal de Bácula aí, que é o próprio banco de dados do Bácula. Então, vamos lá. Fazer desse jeito é interessante. Especificando que banco de dados. Ou seja, uma SQL dump para cada banco de dados que eu quero fazer backup. Mas ainda não é tão legal. Vocês sabem dizer a diferença aí deste comando aí teste e usando essa palavra-chave aqui, isso aqui é um pulo do gato terrível do MySQL. Sabe? Se eu uso a palavra-chave databases, na hora que eu restauro esse dump, ele cria o banco de dados automaticamente na hora que eu restauro. Se eu não utilizo a palavra-chave databases, ele não cria. Então, eu teria que criar um banco vazio, o teste, e depois, para poder depois importar o dump. Isso aqui é um pulo do gato terrível. Mas, vocês vão entender por que eu vou fazer isso. Então, pronto. Gente, jogar para a saída padrão é o que o Bácula precisa. Jogar para a saída padrão aqui esse dump, jogar para a tela, é o que o Bácula precisa. Por quê? O Bácula, ele não precisa que eu perca tempo criando o FIFO, apagando o FIFO e gerenciando essa gravação no FIFO. Por quê? Por conta daquele plugin exclusivo que eu falei para vocês, que é o Bpip, que é o plugin genérico. Então, ele já vai ler esse dump desse banco de dados e já vai salvar no backup do Bácula. Ele já vai junto com o backup de outros arquivos desse servidor e ele vai ser salvo lá no backup do Bácula, no storage, está certo? Como se fosse um arquivo. Vamos ver? Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Aí eu vou entrar no arquivo de configuração aqui do Bácula, Báculadir.conf e vou acessar o File Set. File Set, vocês sabem, é o objeto do Bácula, o objeto de configuração que diz o que a gente vai fazer backup de cada servidor, ou seja, que lista de diretórios, que arquivos a gente vai fazer backup. O uso do Bpip, a gente configura aqui no File Set. Então, por exemplo, aqui eu já tenho alguns outros exemplos, já configurados, já prontos, eu vou pegar um do MySQL. Então, eu peguei aqui, por algum motivo, minha tela está cortando. Deixa eu diminuir um pouco aqui o meu terminal, gente. Por algum motivo, ele não estava quebrando ali. Tá? Então, observe. Ctrl menos. Não, ficou muito pequeno. Rapidinho, Julio, deixa eu só explicar isso daqui. Então, aqui, nessa linha, eu tenho um exemplo perfeito de uso do Bpip. Esse comando aqui, pode até não parecer, mas são quatro variáveis, a sintaxe de uso desse plugin. A primeira sintaxe vai ser o nome do plugin do Bácula, que vai ser sempre Bpipe. Não tem o que mudar, correto? Vai ser sempre Bpipe, se você vai usar o Bpipe. E essas variáveis são separadas por dois pontos. Então, a primeira variável é o nome do plugin. A segunda variável aí é o caminho para o FIFO. O que, ou seja, o Bácula vai criar esse FIFO. Da mesma forma que a gente utilizou ali o MKFIFO, no sistema operacional, o Bácula vai criar esse FIFO. O que importa aí, Heitor, para o nome desse FIFO é que ele seja único. Que eu não tenha dois FIFOs com o mesmo nome, porque, lógico, imaginou você com um FIFO só jogar dumps de banco de dados diferentes, você vai ter problemas. Correto? Então, essa aqui é a segunda variável. É o caminho para o FIFO. FIFO, então, o ideal seja que esse nome aqui seja de acordo com o nome do banco de dados, por exemplo. Esse nome aqui do FIFO. A terceira variável é o comando para gerar o dump. Ou seja, que comando você está executando aí do MySQL para gerar aquela informação. Então, aqui no caso, é o mesmo comando que a gente testou lá na linha de comando. Mas isso aqui poderia ser, por exemplo, o export de uma máquina virtual. de uma máquina virtual do Zen ou de outra tecnologia de virtualização aí do Linux. Está certo? Então, essa segunda variável aqui, eu gero o dump. Observe que eu não, na verdade, eu nem posso usar maior Q. Eu nem posso usar o maior Q, mas eu nem preciso. Porque tudo que eu estou jogando aqui, o Bacula já vai gravar nesse FIFO aqui. Esse caminho do FIFO, MNT, FIFO, eitofaria.sql, vai ser também o nome do arquivo que o Bacula vai salvar quando você for restaurar. Então, se eu quiser restaurar esse banco de dados, esse dump, é só eu marcar lá para restaurar no Bacula. Já vou mostrar para vocês esse arquivo. E, por último, gente, aqui é o mais legal. Aqui é o mais legal. A última variável separada por dois pontos é o comando que eu vou utilizar na hora de restaurar esse backup. Eu já defino nesse momento o que o Bacula vai fazer com esse FIFO na hora de restaurar. Está certo? Então, nesse exemplo aqui, se eu leio um dump do MySQL e redireciono para o MySQL, acontece o quê? Ele vai importar. Se eu faço um MySQL menor que um Bacula um database e um .sql, ele vai importar. É isso daqui. Então, se eu faço desse jeito aqui, é como se tivesse aqui um maior que imaginário. Um menor que imaginário. Então, ele vai ler do FIFO e vai jogar para o MySQL. E o que isso daqui significa, Heitor? Que eu vou estar restaurando meus backups do MySQL de maneira automática direto para o MySQL. Não é isso que os plugins das ferramentas proprietárias fazem? Dos softwares proprietários fazem? Fazer backup direto lá na aplicação e restaurar direto lá na aplicação? Correto? Então, isso daqui fica transparente. O usuário vai lá, eu quero restaurar o banco de dados do Heitor do dia XPTO. Ele já vai restaurar. Aí, você pode falar, Heitor, beleza, poderia fazer de maneira automática. Mas, eu não quero, eu prefiro restaurar para arquivo. Tem problema, não. Eu poderia, ao invés de usar essa sintaxe, eu vou colocar, eu poderia muito bem usar um DD ou até o TI. Eu acho que o DD, nesse caso aqui, é mais fácil. Aqui, eu poderia fazer, eu prefiro o DD, na verdade, eu já tinha até alterado isso aqui. Então, aqui eu poderia fazer, restaurando, a última variável do BPipe, OF, é igual, aí, onde eu vou restaurar, o arquivo que eu vou restaurar esse dump. Entenderam, gente? Então, aqui no BPipe, eu tenho várias opções do que fazer. Eu posso, ou restaurar diretamente para a aplicação, ou eu posso salvar aquele dump na hora de restaurar, mandar o Bacula gravar em arquivo. Vocês gostaram, gente, do BPipe? Estão gostando da ideia, não? Tem utilidade para vocês? Lá no trabalho de vocês? Tá. Vamos ver isso daqui na prática agora. Bconsole. Eu deixei lá da maneira automática, não foi restauração automática, correto? Banco Heitor Faria. Vou rodar, só para certificar aqui que está atualizado, rodar um job de backup, o Bacula, que nem o Shell, eu consigo rodar qualquer comando em uma linha, tá, gente? Vocês sabem disso, não sabem? Run job igual, meu teclado aqui que está com a latência terrível, não sei o que é isso. Job igual a backup, arquivos Bacula, é meu job de backup aqui dessa máquina virtual, e essa, submeti um job de backup aqui com uma linha. Vamos ver se esse job está rodando, está rodando, ele está gravando aí no volume de área 5, e eventualmente ele vai terminar aí. Tá certo? eu deixei lá aquela linha, show file set, o que eu deixei configurado foi para ele fazer um dump. Eu deixei comentado? E você não avisou antes, por quê? Só para deixar em cima, comentário. Obrigado aí. Então, de novo, rodar o job de backup. Como eu deixei ali, só para fazer o dump de um banco de dados, ele só vai fazer backup de um arquivo. Então, esse job ID, foi o job ID, cadê o job ID dele? Foi o 205. Se eu faço um list files, listar os arquivos do job ID, 205, ele só fez backup daquele FIFO que eu defini no B-Pipe. Correto? Então, ele só faz backup desse FIFO, daquele dump que eu especifiquei. Se eu quisesse mais de um banco de dados, eu poderia ter várias linhas com bancos de dados diferentes, ou eu poderia também ter um script, eu fiz um script até hoje, junto com o Júlio, a gente fez um script para pegar todos os bancos de dados. Aí eu vou mostrar como é que é. Mas, repare, vamos simular um desastre, eu vou apagar essa base eitofaria. Sim. Vou entrar numa SQL, drop database eitofaria. Foi para o espaço. Se eu faço aqui um show, não tem mais, a base eitofaria foi embora. Foi deletada, não tem mais nada. Vamos testar nosso restore. É uma coisa que todo mundo deve fazer. deveria fazer quando trabalha com backup. Restore. Vou pegar aqui o backup mais recente desse servidor. Então, meu FIFO vai estar lá. Aqui eu só tenho uma implicação, gente. Como o FIFO é um arquivo totalmente especial, ele não vai te indicar aqui o tamanho. O arquivo dele vai ser sempre menos um. Aí dentro da tela de seleção do bácula. Esse prompt aqui, o cifrão, quem não conhece, é o prompt de seleção de arquivos para eu restaurar dentro do bácula através da linha de comando. Então, aqui eu seleciono os arquivos que eu quero restaurar. Se eu quero restaurar meu banco, eu marco esse FIFO para restauração e depois eu digito o doni para prosseguir. Submeti o job de restore. Então, do jeito que a gente configurou há poucos minutos atrás, o esperado é que ele restaure direto lá no MySQL. Esse banco aí tofaria. Restore ok. Então, se eu, de novo, vou ao MySQL, faço um show databases, o banco aí tofaria voltou. Então, isso daqui é muito legal porque através da própria interface do Bacula eu consigo restaurar backup de qualquer aplicação aí no Linux. Como é que seria, e estou um exemplo para vários bancos de dados? Vários de bancos de dados é um pouquinho mais complexo, ou várias máquinas virtuais, porque a gente precisa saber o nome dos bancos de dados, concorda comigo? Mas também não é impossível de fazer. O Bacula tem uma uma funcionalidade aqui, por coincidência, eu e o Júlio, eu não estou apaixonado pelo Júlio não, porque a gente ficou trabalhando bastante nisso aqui, que foi esse scriptzinho aqui. Isso é uma coisa que não é muito documentada, pouca gente sabe no mundo, tá, gente? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui é inédito no mundo, ninguém, assim, se fez, não escreveu em lugar nenhum, não documentou em nenhum lugar, tá, que é o seguinte, aqui dentro da configuração do Bacula, além de eu ter aqueles scripts que vocês já devem conhecer lá no job, client run before job, script antes do job de backup, script after, script depois, eu posso ter um script aqui dentro da configuração do Bacula para te gerar configuração. Então, se eu preciso ter aqui várias linhas do Bpipe para fazer dump de banco de dados diferentes, eu posso ter aqui um script, a sintaxe do Bacula é essa, contra barra, contra barra, pipe, para estar executando um script que vai me alimentar aí com a lista de banco de dados que eu quero fazer dump. Deu para pegar mais ou menos? Deram para entender? O script é isso aqui, esses slides, isso aqui tem nos meus slides, vão ficar disponíveis aí na plataforma. O script é esse daqui. Aqui deve ter maneira melhor de fazer, mas enfim, eu tive que passar a senha do MySQL aqui como uma variável. O que esse script faz, gente? Ele faz um show database lá no MySQL, pega o nome de todos os bancos de dados que estão lá dentro do MySQL, correto? E ele printa lá dentro do file set desse servidor, ele printa uma linha de Bpipe para cada banco de dados. Vamos rodar ele aqui na unha para a gente testar? Sempre bom, né? Então, ele vai printar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete linhas de Bpipe porque eu tenho sete bancos de dados. Alguns não são necessariamente bancos, isso daqui é esquema do Postgres, talvez, seria até interessante a gente excluir para ele não tentar fazer, isso aqui vai dar erro provavelmente, ele não vai conseguir fazer dump do performance esquema. Mas, viram que legal? Isso daqui eu posso fazer para o Zen, máquinas virtuais do Zen, que é um problema, fazer backup de Zen é um problema para quem usa Zen aqui. Fazer backup do Zen geralmente é traumático. Agora eu deixei certinho lá o script, não foi? Vamos rodar esse script. Run as do backup arquivos bácula. Eu sabia que ele ia dar uns errinhos para fazer dump do... Essas são informações do MySQL, não são necessariamente bancos de dados. Se eu fizer um dump disso daí, ia dar erro. Mas ali você poderia fazer um grepe, o grepe que investe é qual, Júlio? É o grepe invertido, é menos V, Menos V, é o grepe invertido para listar, para não pegar, isso daí. Mas, enfim, dos outros bancos de dados ele fez. se eu fizer esse job.id é o 207, list files, job.id igual a 207. Então, observe aí que ele fez backup dos bancos que eu tinha. Eu tinha o próprio banco de dados do Baclo, inclusive, do Heitor Faria e do teste. E na hora de restaurar, vocês já sabem, eu poderia restaurar isso aqui direto para o MySQL ou direto para um arquivo. A gente já está finalizando, gente, só para mostrar para vocês aqui outros exemplos mais... Eu fechei a apresentação? Outros exemplos mais avançados? Esses dois exemplos estão no... lá nos meus slides. Então... Então... Esse aqui é um exemplo que você... Putz. A falta de proeficiência com o negócio... Pronto. Aqui, olha. Se eu vou optar lógico, essa maneira aqui é mais manual, né? Especificar um Bpipe por linha, o backup de um banco de dados por linha, é só eu repetir a linha e mudar aqui o nome do banco de dados que eu estou fazendo backup. Heitor Faria, enfim, etc. O primeiro exemplo aqui é para restauração automática. O segundo exemplo aqui é para ele restaurar para um local no disco. O DD, ele grava esses dados, essas informações para um arquivo. Por que eu não posso usar o maior Keitor ao invés do DD? Porque o Bácula não suporta aqui, porque é do Shell. O Bácula não vai suportar aqui, eu preciso usar realmente... Eu não posso ter redirecionadores aqui. Aqui é um exemplo de uma máquina virtual do Zen. Zen, gente, é o pior caso que tem. É o pior cenário, é por isso que eu fiz dele aqui. Porque esse daqui, eu preciso fazer tudo isso para poder exportar uma máquina virtual do Zen. Eu preciso, primeiro, mandar ele fazer um snapshot, ZEVM snapshot, etc, etc. Preciso dizer aqui qual o nome da máquina virtual que eu vou fazer o snapshot e dar um nome para a nova máquina virtual. Então, isso aqui é um inferno. Aí, ele gera um identificador único que eu pego isso aqui como uma variável. Está vendo? Aqui, eu já emendo outro comando que é para setar um atributo nesse snapshot que é para permitir exportar ele como se fosse uma nova máquina virtual. Aí, eu peguei essa variável snapshot, uso ela aqui e depois, finalmente, eu faço o VM export de novo. Do identificador único do snapshot. Aí, eu exporto, na verdade, como uma máquina virtual, eu exporto o snapshot. Backup quente aqui do Zen. e, da mesma forma do MySQL, ó que bonito, eu posso já restaurar direto para o Zen. Ou seja, eu já restaura aquela máquina virtual na hora que eu for restaurar pelo barco, ele já vai restaurar lá no host do Zen. Tranquilo? Alguém entendeu o que eu fiz aqui? Quem trabalha com o Zen pegou a ideia. Pegou a ideia. E, por fim, aqui eu tenho eu tenho um script para fazer de todos o MySQL, aquele for, aqui eu estou indicando como chamar isso, o caminho para o script, lá no MySQL. Então, aqui eu listo os bancos de dados e faço o backup de todos. E, no Zen, dá para fazer. Então, aqui eu estou pegando todas as máquinas virtuais ligadas do Zen, pegar os IDs das máquinas virtuais ligadas, fazer backup de todas as máquinas virtuais do Zen. Faça, pegar os UID das máquinas virtuais, gere snapshots para todas as máquinas virtuais, setar aquele parâmetro, enfim, configurar o B-Pipe para fazer backup de todas as máquinas virtuais. Quer falar alguma coisa? Se você não fizesse o backup, o Heitor faria. gente, eu corri um pouquinho para dar tempo para as dúvidas, tá? Dúvidas? Ah, duas perguntas, diga lá. Se alguém tiver pergunta, a gente pode fazer, tá? quem fez essas perguntas é online? Qual a melhor solução gráfica para administração do Jobs? Webácula, Bate ou Webmin, né? Webmin, definitivamente não. Webmin é uma interface muito boa porque é a única que permite você alterar configurações no Jobb do Bácula, ou seja, te livra do texto, de editar arquivo texto, te livra do VI, né? Enfim, que algumas pessoas não gostam. O Webácula é muito uma interface web, muito intuitiva, traduzida para o português e ela tem um diferencial bacana que é o ACL, ela tem ACLs gráficos, ou seja, controle de acesso, eu posso dar permissão para um usuário só poder restaurar ou só poder fazer backup de um determinado servidor. Tá? Então, eu consigo limitar tudo isso, de repente eu posso criar um esquema de autoatendimento do próprio usuário lá e submeter um restore de um arquivo. O BAT também dá para fazer isso das ACLs, mas é um pouco mais complicado. O BAT é uma interface desktop, tem para Linux e para Windows. O BAT é um pouquinho mais completo que o Webácula, mas em termos de administração as duas são bem similares. Tem um host no serviço de cloud e os snapshots de minhas VMs. Em que momentos é melhor usar o Bácula ou o Snapshot? Isso é muito relativo, gente. Depende muito da tecnologia de virtualização, depende de alguns fatores. O Snapshot, o grande problema do Snapshot, gente, são dois. Se eu faço o Snapshot de uma máquina virtual, um backup de uma máquina virtual do Zen, beleza? Se eu preciso restaurar um arquivo apenas daquela máquina virtual, é bem mais difícil. Até tem como, mas você precisa montar, algumas vezes converter para você extrair um arquivo. Agora, para que é bom esse backup em nível de Snapshot e de export de VM? Para disaster recovery. Corromper uma máquina virtual, perdi lá o host do Zen, restaura uma máquina virtual inteira em menos de uma hora, em 30 minutos. Então, uma estratégia que eu li uma vez da VMware e eu concordo muito com ela é a seguinte, você ter os dois níveis de backup. Você ter o backup do que é essencial, dos dumps de banco de dados, dos arquivos de configuração dos seus serviços. Ou seja, você tratar uma máquina virtual como se fosse física, instalar um clientezinho do Bacula lá e fazer backup dos arquivos e, em uma periodicidade menor, talvez uma vez por semana ou uma vez por mês, o backup do Snapshot das máquinas virtuais. Porque aí você se resguarda das duas maneiras. Dê um crash e eu restaura de maneira rápida e eu tenho os arquivos mais recentes do banco de dados, etc, da aplicação para poder restaurar naquela máquina. Eu considero a maneira mais, melhor custo-benefício, vamos dizer assim, das duas. Bom, gente, foi bom para vocês? Bom, brigadão aí por tudo, foi um prazer. Cadê o Max? Está aí, não? É isso aí, gente. Obrigado aí por tudo. Show de bola.